Alô novinha, venha sentar na minha nave Estou sentadinha, sentadinha com as novinhas Estou sentadinha, sentadinha com as novinhas Estou sentadinha, pode vir E esse groove que eu fiz foi pra todas as novinhas Quando escuto leva a nós, quer dar uma sentadinha A nave é nova, hein? E o swing é novo O swing do leva O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha, senta, vem, vem O senta, o senta, 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 senta O senta, 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 senta Acervei os pontos Vem, sentadinha Vem, mamãe O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha, senta, sentadinha com as novinhas Eu quero mais, eu quero é muito mais Quero viver em paz O bonde das novinhas vai pra frente e vai pra trás Eu quero muito mais Quero viver em paz O bonde das novinhas vai pra frente e vai pra trás O sentadinha O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha, senta mamãe O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha, senta com a Glechão, vem Senta, 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 senta A Glechão é nossa, hein Senta, 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 senta O sentadinha O sentadinha, sentadinha com as novinhas Sentadinha O sentadinha, sentadinha com as novinhas Senta, 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 senta com agressão